E aí, pupi todos! Sério de sovaco, mas batendo estupida. Hoje o vídeo é de, de, de Lifehacks TikTok, que vocês gostam muito e eu também. Vou tentar me controlar, tá, gente? Lota ela aqui. Ah, não tô saindo da dieta, sabe? Então a culpa é de vocês. Não, mentira, eu não posso botar a culpa nos outros. O primeiro vídeo ela pega essa caixinha que nerds, eu nunca comi, então eu não sei como é que é. Aí ela pega essa gummy beer, coloca no micro-ondas e coloca ali no nerds. Ingredientes, destrói açúcar, xarope de milho e rego... É bala. É bonitinho, é coloridinho. Eu não curto muito coisa azeda, sabe? Se você curte, você vai gostar. Vou guardar um pouco, vai que fique ruim. É tão estranho comer o ursinho, né? Porque, tipo, ele é fofinho. Aí você come ele. Tá, agora vamos levar pro micro-ondas. Uh, ti, ah, ah. Fazendo nada? É, ela também, não era de nada. Mentira, fazendo vídeo... Que estranho. Meu Deus, olha o que aconteceu com os ursinhos. Ai, mudou. É bom. Dá uma puteca. Ai, tá quente, parece cera de depilação. Acho que a gente podia esperar esfriar um pouco porque deve ficar mais gostoso. O próximo parece ser muito gostoso. Tipo, coloca ali uns bombons de chocolate, aí coloca marshmallow e depois coloca no forno. Quanto tempo? Não diz. Legal, a gente vai queimar. Ih, tcharam! Uh, isso parece muito bom. Só que eu não achei esse chocolate que é o Reese's. Aí eu vou fazer com moedas. Pra gente trazer dinheiro pra nossa vida, não é mesmo? Derretir manteiga. Hum, pode comer antes? Talvez você demore mil anos. Mas essa é a moral. Você não tem nada pra fazer, então não passa. Custei minha mão na frigideira que tava quente. Cara, eu acho que vai ficar legal esse aqui, hein? Tá começando a achar pra ficar errada, cara. Aí vocês estão falando Pupi, mas é a tua dieta. Pra que tocar no assunto nisso agora? Cara, eu já comeria assim mesmo. Não precisa nem fazer mais nada. Ninguém viu. Pronto. Agora vamos levar pro forno e rezar pra não queimar e rezar pra dar certo. Uou! Cara, tá muito irado. Olha isso! A Marina não está em casa, então vai sobrar tudo pra mim. Alguém está empolgada? Talvez sim. Irado! Ih, o chocolate ficou estranho! Hum! É muito bom! Nossa! Hum! Mas o chocolate que eu escolhi ficou meio granulado, sabe? É bom escolher um chocolate que fique bem derretido, porque daí vai ficar massa. Sai pro próximo, tenho certeza? Tá tão bom, né? Não fica assim mesmo? Vamos para o próximo. Você pega as bolachinhas de óleo, põe quatro óleos no copinho, bate, mistura leite, tá, tritura, misca, misca la bien, ok? Põe 40 segundos. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, não tem problema, que a gente vai fazer igual, tá? Pega e coloca um pouco de leite. Hum! Acho que era um pouco. Não, muito. Acho que eu caguei o negócio. Olha só, eu tô muito aguado. Por que eu sempre faço esse negócio errado? Fiz merda, vou ter que fazer outro, legal. Já cansei, não quero ficar aqui meia, 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 um pouquinho de leite, um pouquinho mais. Agora eu acho que tá parecido, olha. O que vocês acham? O cachorro acho que disse que tá bom. Meu Deus, cheiro de carvão queimado. Como vocês podem ver, ficou assim. Parece que alguém fez cocô no copo. a consistência de esponja. Cara, tipo, não fica maravilhoso, mas fica bom. E eu sofri várias vezes quando não tinha nada pra comer. É só botar óleo e leite. Eu faria ainda várias camadas, ainda botaria sorvete aqui. Sorvete. Tá, não vou agora não. Mas você pode botar sorvete nessa casa. Ou eu escondida depois que acabar o vídeo. Vamos para o próximo. O próximo é bastante complicado. Ai, vocês não estavam vendo o legal. Burra. Tá, pega pão, coloca Hershey's, marshmallow. Aí tá, fecha o pão. Boa. Aí coloca leite pra esquentar. E daí, ah, tá, daí põe cacau e faz tipo um chocolate quente. É isso que eu tô entendendo, né? Aí coloca três ovos e baunilha, que eu não tenho, mas a gente não vai fazer a diferença. Tá, três ovos, daí mexe, põe o leite com chocolate, mexe de novo. Meu Deus, isso é um almoço? Tá, daí molha o pão. É, molha o pão? Passa manteiga na pedida. Molhou, passou manteiga. Cara, que complicado. Aí, não sei mais, frita o pão, virou o ovo, não sei, tá muito errado. E tirã! E acabou? Não. Aí mete ainda marshmallow. O que mais? Quebra as bolachinhas em cima. Tá pronto? E come. Gente, tudo isso não bastava só comer uma barra de chocolate? Ok, aqui nós temos as duas fastinhas de pães. Hershey's. Vamos cortar em quadradinhos, tá derretido, porque aqui tá muito quente. Aí a gente coloca assim, bonitinho. Aí eu deixo pros dedos. Aí a gente põe o marshmallow. Ai, que bonitinho! Eu já podia fechar o pão e comer. Próximo passo é a gente fazer chocolate quente. Então, vamos botar o leite aqui. Tá estranho esse cheiro aqui, cara. Vou ter diarreia hoje, tenho certeza. Tá sem açúcar. Aí pega três ovos, bate. Vou ficar bom isso aqui, porque pelo trabalho que eu tô tendo pra fazer isso, é bem mais trabalhoso do que fazer miojo. Tinta o ovo batido no garfo. Ah, eu tô sujando toda a louça. Uh, rapaz! Agora colocamos chocolate quente. Uh, que estranho, não é mesmo? Elas mostram... É calmo crudo. Uh, parece que eu tô com um catarro na boca. Essas pessoas da internet. Pra você molhar o pão é muito fácil, você mergulha ele. Ah, sinta ele boiando, como se estivesse boiando na merda. Ih, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. É legal, gente. Ih, tá meio estranho. Eu não entendi o vídeo, porque aqui aparece uma manteiga numa frigideira. Ok, aí depois aparece o pão assim. Ah, eu acho que é pra fazer o sanduíche e a gente colocar ali. Vamos na fé? Então vamos, cara. Eu fui tirar, né, o marshmallow da frigideira. Cara, tá super duro, tá super irado. Olha isso. Ai, agora deve estar mais gostoso ainda. Eu vou experimentar. Nossa, nossa, olha o meu pai do céu. Eu vou ver o disco. Olha, gente, tá assim. Se eu tô fazendo certo, eu não sei, mas tá bonitinho. Tá cheirando de queimado. Ferrou, ferrou. Muita calma nessa hora. Aí falaram, ai, Pupi, não é bem na coxinha. Quero ver tu virar um sanduíche desse aqui na tua casa. Aí eu comprei uma geladeira nova, gente. Eu devolvi a do vizinho. Ok, aí o gran finale é colocar mais marshmallow. Vamos picar aqui. Acho que três tá bom, né, gente? Eu não aguento mais marshmallow. Aí coloca mais rushers. Pega a bolacha, quebra as bolachas em cima. Como vocês podem ver aqui, parece que está muito bem, bem derretidinho. Agora é aquele momento que a gente experimenta, não é mesmo? Já que a gente levou mil anos pra fazer o negócio, espero que seja bom. meu Deus. Meu Deus. É muito bom. Como é que eu vou ficar de dieta? É muito bom, gente do céu. Parece a sobremesa. Sobremesa da Disney, juro. Eu não sei comer como uma pessoa normal. Não, eu não sei mais comer doce. Meu Deus, doce, doce, marshmallow. Ai, tem um de salgadinho. Legal, esse aqui é Cheetos. Aí, coloca o quê? Doce? Cobertura de morango e come com Cheetos. Isso foi cara de boa? Eu não tenho Cheetos e eu não vou ter pra comprar. Ai, é com um negócio, não sozinho. Nossa, esse vídeo está me parecendo 24 horas comendo porque eu não paro de comer. Ai, vai dar merda, vai ficar ruim isso aqui, mas também, vamos botar. Gente, isso aqui não presta, gente. Eu vou comer, mas eu vou dizer pra vocês, estou sentindo que vai ser horrível. O que? É bom, gente. É diferentemente bom. Fica assim, com um gostinho estranho, parece que você está comendo vômito, mas é bom, gostei. Último, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Essa menina, ela fez um... alguma sobremesa de algodão doce e que era de unicórnio. Ela botou algodão doce, fez um desenho bonitinho, aí coisou a casquinha de sorvete e tcharam! Marshmallow! Sim, estou ficando louca, muito doce no cérebro. Tá, primeiro ela pegou o algodão doce e colocou aqui dentro, então vamos fazer isso. Falaram que esse algodão doce depois vira chiclete. Como é? Não sei, deixa eu ver. Não vira chiclete não. Está ótimo, acho que está bom. Eu não quero comer mais doce, gente, tá bom, vou botar um pouquinho mais. Pronto, um azulzinho. E aí fica algodão doce bom. Deixa eu pensar antes de fazer merda. Ih, o meu está muito fraco. Vou pegar outra canetinha, não gostei dessa. Essa vai dar. Também não gostei dessa, olha só, meu olho está ficando horrível. Não, está bom até. Ah, que bonitinho! Agora sim. Ah, vou parar com isso. Ela molhou em alguma coisa. Ai, que bonitinho! Ah, que isso. Não resisti. Aí nós colocamos aqui. Ai, que fofinho! E esse aqui a gente faz o quê? Cabe. E daí o marshmallow nem cabe. Mas vamos botar, porque nós compramos pra quê? Não coube. Igual assim. O que vocês acharam? Escreva nos comentários. Não gostou! Tu vou escrever agora que não gostou. Tira aí, porque, cara, isso aqui está lindo. Está uma obra de arte. Agora o último é a destruição. Sério, vocês vão ver algo se desmanchando bem em frente aos seus olhos. Incrível, não é mesmo? E é isso que nós vamos fazer. Então a gente primeiro precisa de água fervendo. Tudo tem que ser eu. Você não pode ir lá buscar água fervendo pra gente fazer o vídeo. Olha a sujeira toda que eu vou ter que limpar depois pra vocês. Mas eu estou comendo tudo e tu não. Oh! Que irado! Não foi tão perfeito, mas foi irado. Olhem a minha bebida super chique. Essa bebida aqui quem tomar morre, porque está tão quente que ferve até os órgãos. Nossa, será que se a gente botar outra cor fica diferente? Vamos tentar? Vamos, vamos. Tá bom. Ai! Só ficou azul mais forte e não ficou rosa. Decepcionada. Nunca mais eu como marshmallow, nunca mais eu faço vídeo de comida aqui no canal, tá? Não gravou isso, né? Porque agora eu estou falando isso pra depois. Curtem o vídeo e escrevam nos comentários qual sobremesa vocês mais gostaram que eu fiz. E sim, eu sou muito boa na cozinha, tá? Nem vem que não tem. Um beijo na bunda do meu nome do Silvaco com marshmallows e châtilly e morangos e Nutella e até o próximo vídeo que eu estou morrendo. Fui! Fui!